É o VH, o diferenciado, eu chamo ela, ela gosta do maloca, do hit de favela E o diferenciado, ela gosta do que gera Eu sei que você gosta, então brota na favela Vou arrastar pro meu barraco e eu vou botando nela Tô botando nela, tô botando nela, é só catupada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela, é só catupada no barraco da favela Tô botando, tô botando, tô botando nela, tô botando, tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela É só catupada no barraco da favela Ela gosta do maloca, do hit de favela Do diferenciado, ela gosta do que gera Eu sei que você gosta, então brota na favela Vou arrastar pro meu barraco e eu vou botando nela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela 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 É só catucada no barraco da favela